E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve, baseado, para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vou tentar pegar uma skin um pouco mais cara dos sorteios diários para vocês, porque vai ser para uma data especial. Para quem não sabe, todos os dias acontecem sorteios diários aqui na live para quem deposita no CSGO.net no dia específico. Como, por exemplo, hoje, dia 3 do 11, a gente está sorteando esse estileto aço da massa Ontem a gente sorteou uma Talon Revestimento Eferrujado, ontem uma Boa e Gama Doppler e assim por diante, né? Teve até uma faixas caveira de cobalto e tudo mais. E a gente já tem skin para sortear todos os dias para quem deposita no CSGO.net usando o cupom SONHO até o dia 22 de dezembro. Considerando as skins do mês de outubro, novembro e até o dia 22 de dezembro, temos 211.600 reais para sortear para vocês. Algumas já foram sorteadas, né? Mas boa parte não. E a gente estava conversando aqui na live sobre o dia 24 e 25 do 12, que seria Natal, né? Véspera de Natal e Natal. E a galera colocou um ponto muito forte, que é Natal é mais complicado de assistir a live, é mais complicado de participar do sorteio e tudo mais, porque tem a festa de Natal, família reunida e tudo mais. E aí eu decidi fazer um sorteio especial para esses dois dias juntos. Lá na frente, lá no dia 24 e 25 de dezembro, quem depositar no dia 24 e quem depositar no dia 25 vão participar do mesmo sorteio. Só que ao invés de ser uma skin de dois mil e poucos reais, vai ser uma skin mais cara. E a gente estava pensando numa dessa daqui, ó. Uma vice. Seria interessante, tipo, um sorteio para quem depositar no dia 24 e 25 de uma vice de 832 dólares. Lembrando que esse daqui é a somatória do valor dos sorteios diários, tá? Porque além dos sorteios diários, acontece o sorteio mensal. Nesse mês de novembro, o sorteio mensal de uma M4A4 Hall, uma M4A1S Welcome to the Jungle e mais 11 facas autotrônicas no valor de 75 mil reais. Esse daqui é o sorteio para quem depositou o mês inteiro. E o sorteio diário é para quem depositou no dia específico. Depositou no dia 3 do 11, participa desse. Depositou no dia 2 do 11, participa desse. Dias específicos e o mensal que participou de todos. Em dezembro, já vai estar rolando um sorteio mega especial, que é de uma baioneta Doppler. Rubi. Essa skin já é minha há bastante tempo. É da minha Colecciones Pessoales. Uma faca minha mesmo, né? Não peguei na intenção de sorteá-la. Mas acho que por esse ano incrível que passamos, que estamos passando, né? 2023, ano maravilhoso. Gratidão a vocês. Eu vou botar essa baioneta Rubi para jogo, junto com mais outras skins, para fazer o sorteio mensal do mês de dezembro insano. Lembrando, quem quiser depositar aqui no CSGONET com o Ponsonho, 35% de bônus no seu depósito e você ainda participa do sorteio diário e do sorteio mensal. Com o mesmo depósito, você participa desses dois sorteios. O que você não pode é perder o timing de participar do sorteio. Então, todo dia, à noite, dá uma olhada na live do Saulão, nas redes sociais, no Discord, no Telegram, para você participar do sorteio do dia. Porque se você não participar do sorteio do dia que você depositou, você só vai poder participar do mensal. Vamos lá. Luva Vice. Será? A gente tem 100 tiros de 15 dólares. Foda que a gente acabou de ganhar uma Classic Slaughter com 0.85, né, velho? Será que paga tão rápido assim de novo? Ah, vamos tentar, mano. Ai, podia, né, velho? Podia. Meu Deus do céu. Haja coração, velho. Vamos, S.Gonete. Faz a alegria do chat aí, pelo amor de Deus. Foda que se a gente for com tiros maiores, tipo, 15%, vai para 200 dólares. Vamos aqui mesmo. Paga, paga, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, eu vou infartar, velho. Estamos chegando nos mil dólares. O chat já está como? Já tem criança chorando na sala. Paga, caralho! Porra! Vamos! Vamos, clã! Vamos, vamos, vamos! Olha esse provébile. Vamos! Coisa linda, S.S.Gol.net, cupom sonho. Nossa, eu estava ficando tenso. Eu estava ficando tenso demais. E adiando o novo. Adiando o novo, nós vemos outro dia. Porque hoje age a coração, velho. Você está maluco? Enquanto chega essa luvinha, vamos dando uma olhada no Discord, os profites que aconteceram no dia de hoje. Olha o Biruta, 15 minutos atrás. Caixa de 1 dólar, veio uma Huntsman Doppler de 373 dólares. Olha o Biruta, o Biruta está forrando, velho. Teve luvinha também, 59 centavos virou 78, 90 centavos virou 119. Rapaziada, hoje forrou 5, virou 242. 5, virou 310. Chama nos profite, rapaziada. Galera forrando o mundo hoje, hein? E a luvinha, nada ainda? E essa Crimson Web veio FT? Enquanto não chega a luva, vamos mostrar as skins novas que a gente pegou hoje para sortear também. Essas duas. Caralho, duas teias centralizadasse e uma na pontola, velho. Olha. Bonita, hein? Chama, essa daqui é de vocês. E essa Classic aqui também, Float. Caralho, olha o Float dela, 0.075 e olha o Pattern. Vamos sorteá-la para vocês, velho. Pattern, meia, meia, meia. Ué, aí o Kisoki tá de sacanagem, pô. Tá me tilando, Carla? Tá me tilando? Aí, ó. Porra, Kisoki, você tá de sacanagem. Agora é 880, não tem importância. Eu vou buscar outra Vice hoje. Ah, loucura, né? Loucura. Mano, eu já ganhei uma mesmo. Puta que pariu. 994. 94, na real. Não é 999. 94. A tela dando uma lagadinha. 34, 41, 21. Vamos, caralho! Porra! Hi-hi! Ah, não vai mandar a Vice, não? Fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar ela quieta aqui. Depois a gente pega. Deixar as duas Vice aqui quietinha. Tamo de boa. Tamo no lucro infinito. 1.883 doll. Ainda tem 300. CSGO.net. Cupom Sonho. Vou ter paciência até aparecer tudo na agulha. Tá aí? Guys, então, ó. Chegou aqui. Tava solicitando a luvinha. Acabou de chegar. Inventário. Essa luva Vice vale 6 mil reais. E já vamos colocar lá nos sorteios diários. Dia 25. Luva Vice. E luva Vice. Pronto. Natal. Então, quem depositar no dia 24 e no dia 25 de dezembro, concorrem a essa luva Vice. 6 mil reais. Chama. Então, agora, com a Vice, desde outubro até agora, já estamos chegando a 220 mil reais. Ah, veio bonita. Mas eu acho que o float não é tão bom igual aquela que a gente tinha feio aquela hora. É. 0,76. Aquela hora a gente tinha solicitado uma. 0,40 e não sei o quê. Mas é bonita do mesmo jeito. É uma Vice. Vice é Vice, né? Não tem como. Vicezada. Tá na conta. Chama. CSGO.net. Cupom Sonho. Esqueça tudo. Não tem como.